Música Nós estamos na avenida principal do Jardim Barragem 4 em Águas Lindas de Goiás Por aqui há cerca de um ano que quem passa aqui pelo local reclama do mesmo problema E são esses buracos dessas bocas de lobo abertas no meio da rua Segundo os moradores e comerciantes aqui da região já presenciaram vários acidentes Principalmente com crianças, pessoas de bicicleta e motociclistas que passam por aqui Como esse, existe aí cerca de quatro espalhados aqui por toda a avenida Isso tem tirado o sossego dos motoristas e também dos pedestres que passam por aqui E eles cobram uma resposta da Secretaria de Obras Até porque esse problema aqui já existe há cerca de um ano E até hoje nenhuma providência foi tomada A situação aqui não está muito boa não Como vocês estão vendo aí Corre risco de uma criança cair Um motoqueiro que nem, na verdade, eu sou motoqueiro também Por sempre saindo, chegando, muitas vezes chega à noite Vai que dá uma distraída e cai Fora crianças que estão brincando na rua aí Fora um carro que cai E é o poder público, né, que a situação está feia Esse poder público está complicado Na hora, na época de eleição, eles estão aí correndo atrás de votos Mas quando passa, esquece a população A gente está sempre cobrando, entendeu E não é só isso não, tem muitas coisas, entendeu Isso aqui é o aparentemente que a gente está vendo Mas tem muita coisa As venidas aí que falta asfaltar, entendeu Asfaltou a maior parte, falta asfaltar algumas aí E é falta, é interesse político Falta do poder público, entendeu Quanto tempo que está essa situação aí? Ah, meu amigo, já tem mais ou menos, já tem um ano pra cá Já tem uma média de um ano pra cá que está essa situação E a gente sempre cobrando, eu postando no Face Sempre cobrando das autoridades, dos políticos, dos secretários de obra Prefeitos, vereadores aí Que na hora da eleição estão aí batendo na porta da gente Mas depois que ganhou, esquece a população Esse dia mesmo aí, a pessoa caiu aí Quebrou a balança do carro Isso é complicado também pra criança Pessoas que passam de bicicleta Às vezes a gente, o meu carro mesmo saiu na rua Tive que imitar esses dias aí, ó Porque já tem tempo isso aí Passa caminhão pesado, eles colocam Passa caminhão pesado, quebra E fica aí, você já tem muito tempo que está assim, cara Isso é bastante perigoso Principalmente pra criança aqui Já teve caso de motoboy já cair aí, cara Entendeu? Eu não vi não, as pessoas que comentam aqui E infelizmente é desse jeito Isso aí a gente vê tanta cena Onde vinha uma mulher, uma senhora Com duas criancinhas no carrinho Porque ela riscou bem em cima E eu digo, meu Deus do céu Meu irmão, olha o buraco Ela chega, porque vem conversando e tal E aí arrisca bem em cima do buraco Esse buraco aí, meu esposo tinha uma tampa aqui Ele já colocou aí Mas as caçambas quebram Porque vem daqui do areal, né? Passa por cima, caminhãozão pesado Aí quebra tudinho Aí eles passam aí toda hora Mas não vê Representante não vê Esse povo que trabalha pra aí mesmo Direto eu vejo o carro da prefeitura Descendo pra aí Pessoa que trabalha na obra E não vê não isso aí E aí é muito perigoso O motoqueiro à noite Uma criança cai Isso aí quebra a perna Nossa E aí eu tô fazendo um apelo Pra ele vir botar essas tampas aí A senhora falou que já tem praticamente um ano nessa situação Já tem um ano Desde o ano passado Começou de janeiro Que começou, quebrou Aí o rapaz dali tinha uma tampa Também colocou E aí minha esposa botou outra E quebrou Tem que ser uma de ferro Uma tampa de ferro boa Pode cair, né? É meio complicado Eu mesmo já caí aqui de bicicleta Nesses buracos, né? Já caiu? Já caí, sim Ou seja, é um perigo Pra vocês que moram aqui no Jardim Barragem 4 É, é um perigo, viu? E aqui, vamos Que eu moro aqui já tem 6 anos E continua sempre a mesma coisa, né? Resolve nada Resolve nada Cada dia é pior, moço Porque a situação realmente tá Que eles prometem, prometem E depois não cumprem Aí fica difícil, né? Agora tamparam um pouco, né? Porque o negócio tava feio Realmente tava muito feio Aí tamparam um pouco agora Mas aí levando, né? Quando a chuva vier Torna meu buraco de novo, né? Porque faz o serviço Não faz nem feito E já viu, né? Ali eu já tenho mais de um Já tenho uns 5 vezes ou mais Quase um ano isso aí já Quebrar desse jeito Ali eu achei vantagem Fez o asfalto ali bonitinho Tá tudo bonito Mas aí a população tem que tá Fazendo baixa Cobrando Fazendo a baixa assinada Pra o prefeito poder fazer O prefeito, o vereador O pessoal, né? Fazendo a baixa assinada Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.